Olhei pro céu, lembrei das pipa das marimba Dos cai no poço, no terreiro das rapeiras De rolemã na pista, a vida é um segundo Ontem descalço, hoje de Nike, cinco estrela Hoje eu tô tipo vagalume, sem sep, sem rumo Não tem judas no mundo que vai estragar meu rolê Uns tem caindo sangue, outros abel no peito Enquanto eles faz guerra, a gente escreve outro roteiro Hoje eu tô tipo vagalume, sem sep, sem rumo Não tem judas no mundo que vai estragar meu rolê Uns tem caindo sangue, outros abel no peito Enquanto eles faz guerra, a gente escreve outro roteiro E novamente, bater os martelos na mesa Antes do veredito chegar, pularam do barco e remaram na areia Até hoje não viram o mar Vida longa, lealdade de rua, onde o dinheiro não fez a cabeça Aqui nós é que faz o dinheiro e agradece as bênçãos de Deus no altar Acostumado com os caim da rua Municiado pros brother de Judas 2.0, os vagalume voa Deixa os moscas agitar que a vida mesmo cuida Hoje eu tô tipo vagalume, sem sep, sem rumo Não tem judas no mundo que vai estragar meu rolê Uns tem caindo sangue, outros abel no peito Enquanto eles faz guerra, a gente escreve outro roteiro E novamente, neblina se vai quando o sol levanta Renasce outro dia, e nesse dia não vou tomar bronca Eu faço das lições exemplos Semente fui ontem Hoje suporto as ações do tempo e vou Almejando o lugar Que a paz é sede Momento adverso, também tive Passei no teste Valor de vitrine Não impede de ter o que quero Mas o que possuo, malote nenhum consegue É Deus que me rege, minha família Conquistei Cada passo que dei, eu sei O valor que herdei, porque não ultrapassei Me fez dentro de casa um rei Reinado sem súdito Cumplicidade mútua Pra que ostentar dinheiro Se eu tenho paz absoluta Hoje eu tô tipo vagalume Sem sep, sem rumo Não tem Judas no mundo que vai estragar meu rolê Uns tem cair no sangue Outros Abel no peito Enquanto eles faz guerra a gente escreve outro roteiro E novamente Fugi do que eu quis Que não fosse bom pra ser Descalço, mas feliz Ter as quene pro rolê Era luxo a barreta da charlotte pra portar Era lixo se nós usava apenas querendo alguém pra invejar O brilho que vai ofuscar a visão de quem não quer entender Mas que ilumina caminhos pra aqueles que sofrem pra percorrer Hoje tô livre nessa selva Tem chuva de bênçãos que rega Vagalume vai brilhar E Judas nenhum atrapalha a festa Hoje eu tô tipo vagalume Sem sep, sem rumo Não tem Judas no mundo que vai estragar meu rolê Uns tem cair no sangue Outros Abel no peito Enquanto eles faz guerra a gente escreve outro roteiro Hoje eu tô tipo vagalume Sem sep, sem rumo Não tem Judas no mundo que vai estragar meu rolê Uns tem cair no sangue Outros Abel no peito Enquanto eles faz guerra a gente escreve outro roteiro E novamente E novamente E aí 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 Obrigado.